Prepare o seu coração Cantor Pitanga ao vivo O romantismo Do jeito que você queria Olha gente Chegou um pedido aqui Pra gente fazer uma homenagem a Saudosa Carmen Silva Vamos tentar né Fazer do nosso jeito Mas com certeza com muito carinho Vamos lá Eu já sofri E até chorei Sozinho Sem Ninguém Mas de repente Apareceu O amor Em mim Nasceu Quero bem alto O mundo inteiro vibrar Que sou feliz Daquilo que passou Sei que esse amor Irá fazer De tudo Pois sei Pois sei que o amor Tomou conta Do meu coração Que sou feliz O amor Que sou feliz Que sou feliz Que sou feliz O amor Quero venhar o mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Quero venhar o mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Que sou feliz e tenho alguém Que sou feliz e tenho alguém Que sou feliz e tenho alguém A Bone E a Bone O que é isso?